Música Durante a década de 80, eu estava em contato com o GAS, que era o Gong Appreciation Society, que cuidava dos projetos que eram relacionados ao gong. O que eu não sabia é que o próprio David, o David Allen, cuidava da maioria das coisas e lia as cartas. Aconteceu que o Violeta, depois do Em Toda Parte, que a gente perdeu um pouquinho do momento da mídia de promover a banda, eu comecei a me dedicar um pouco mais a esse trabalho solo. Música Aí começou a MTV, acho que surgiu em 91? 90. 90, então foi bem nessa época. Explica pra gente o que é exatamente esse projeto, o seu Invisible Opera of Tibet. O que aconteceu com a Meiste, que é ela que me fez um pouco dessa ponte com o Invisible Opera, o Open Invisível com o David, porque na época o David estava voltando para a Inglaterra também e ela encontrou com a Meiste lá num desses workshops ligados à consciência ambiental, coisa assim, aí que foi o meu contato com o David mais pessoal foi dessa época. E aí que eu vi o conceito do Invisible Opera, que era uma ideia de, tipo assim, um network de artistas, né, que compartilhavam visões estéticas, espirituais, ideológicas, de um mundo melhor, assim como o Planet Gong, o mítico Planet Gong. E aí foi aí que eu perguntei pra ele se eu podia utilizar o nome aqui no Brasil, o Invisible Opera Company of Tibet. A primeira gravação que eu fiz foi um single, o Numa Pessoa Só, que é uma composição puramente meditativa que saiu pela gravadora Wap Bop junto com o cassete Early Years. Era um brinde que vinha com o cassete. Aí na sequência eu gravei o Eternal Voice, que segue a mesma linha e tem a participação da May tocando os sinos tibetanos, umas percussões que ela tem, e o Renato Melo tocando sax. Já o Cosmic Dance foi um processo diferente. Eu compus, assim, como se fossem umas paisagens sonoras, assim, meditativas também, utilizando as sete notas da escala. E aí eu toquei ao vivo, depois que essas bases estavam compostas, fiz isso num computador Atari na época, e depois que essas bases estavam prontas, eu fiz como se fosse uma sessão de meditação e gravei todas ao vivo, assim, eram sete notas, eu acho que foram, tipo, sete minutos cada uma, assim, uns 49, 50 minutos. Aí eu continuei, no comecinho dos anos 90, fazendo esse trabalho solo, junto com a Meís. Teve um festival aqui da Eco 92, que a Meís estava organizando. A Eco 92 foi um evento governamental grande, e a Meís tinha um festival em Brasília, chamado Omami, que ela juntou vários artistas brasileiros, internacionais, aproveitando toda essa parte do momento político e econômico que estava em discussão na Eco 92, e fez um festival musical em Brasília. E aí ela me perguntou, você quer convidar o David? E aí o David veio nessa época, que foi quando a gente se conheceu pessoalmente, que foi em 92. A gente fez um show lá em Brasília. E aí o David saiu logo no começo dos anos 90. Mas está linda essa capa, hein? Esse disco, na verdade, para mim foi um fato interessante, porque eu estava tocando esse ópera Invisível aqui, e o David veio para o Brasil nessa época. Isso em um período que o Violeta ficou sem tocar, que foi de 91 até 93. Durante os dois, três anos, a banda, o Violeta, deu uma adormecida. E aí eu comecei a fazer shows com o Invisible, inclusive com o Cláudio. O Cláudio me ajudou na bateria. E o Renato, que é do Kafka, o saxofonista do Kafka. Ah, é, Renato Melo. Renato Melo. Isso, ele estava no show, a gente se encontrou no voluntário. Ah, é verdade, no voluntário. É verdade. Aí o que aconteceu foi que, por algum motivo, eu gravei um show no Britânia. Na Praça da Árvore. É, ali mesmo, no teatro, no cinema. Isso. Foi uma coisa maluca. Eu estava pegando esse disco que a gente tinha gravado, ele não tinha saído ainda. Aham. Eu só tinha gravado. Ele estava em vinil, na verdade, aqui. Aí aconteceu um fato maluco. A gente foi fazer um show no Britânia, junto com o Dialeto. Aí era um show na quinta-feira, às três da manhã. Aí tinha umas cinquenta pessoas no Britânia, nessa hora, né? Assistindo a gente tocar. Aí eu falei, putz, vamos tocar aqui, né? Tem público. Cinquenta pessoas. Mas, pô, está frio. É. Enfim, aí tocamos. Aí o cara da mesa falou, ó, pô, eu vou mixar esse som para gravar, em vez de... Eu vou mixar para as pessoas que estão ouvindo, mas eu vou mixar, fazer uma mixagem de gravação aqui, no fone. Aí o cara mixou. Ele mixou ao vivo. Aí ficou um puta som legal, assim, um som de uma qualidade, assim, muito boa. Aí eu fiz uma... Tinha uma fitinha cassete, aí eu peguei essa fita e mandei para um cara, como é, o Invisible Opera, mandei para um crítico inglês, que fazia um fanzine só ligado a esse tipo de música, de... Psicodérico ligado ao gong, que é o Invisible Opera. Certo. Aí o que aconteceu? Uma fitinha cassete, gravada às três da manhã, no Britânia, com puta som, o cara escreveu um review maravilhoso. Ele fez o... Colocou a fita como sendo uma dos melhores coisas, tipo um tributo ao gong, uma coisa assim. Aí o que aconteceu? As pessoas na Inglaterra começaram a ler isso aí e me procuraram. Aí a voiceprint me procurou. Ah, foi assim? Foi assim. Aí o David falou, não, isso é o que o David já tinha lançado pela voiceprint. Voiceprint, gravadora inglesa. Isso, gravadora inglesa que estava começando, ela tinha começado em 90 e isso foi em 93, 94, mais ou menos, uns quatro anos depois. Eu sei que a partir daí, o Rob, o da voiceprint, me procurou para lançar o disco lá na Inglaterra. Aí eu fiz... História fantástica. Aí eu fiz esse e a fita cassete ele lançou em Zuntra. Olha aí, com o Claudio e com o Renato. Esse foi o... Ele lançou em 94. E aí o que aconteceu foi que a partir daí eu abri um pouco as minhas portas para eu poder participar dos projetos na Inglaterra. Eu comecei a trabalhar com a gravadora. Aí você montou aqui. Montei a filial da gravadora aqui no Brasil que ele me falou, pô, já que você está aí e você tem um modelo parecido com o Gong e tal, você não quer me ajudar a distribuir? Olha isso. Aí eu comecei a fazer isso no final dos anos 90. Durou uns 10 anos, assim, que foi o período que vendeu bastante CD. assim, 98 até os 2008, assim, 10 anos. Aí eu distribuía discos. Então eu tocava e aí foi um período bom para mim porque eu parei de fazer qualquer coisa só mexer com a música. Foi o período que eu realmente me dediquei só à música. O Violeta deu uma paradinha ali, né? Não, não, então. Eu tocava e tocava a gravadora ao mesmo tempo. Eu tocava essa distribuição da voice print. Da voice. Aí aconteceu uma coisa interessante que para mim, que eu acho que foi uma coisa meio inédita. Como eu comecei a distribuir a voice print no Brasil, o que era a voice print? Uma gravadora inglesa que lançava artistas de rock progressivo, psicodélico, que ficaram esquecidos nos anos 80 e anos 90. A ideia da voice print foi a seguinte. O Rob era um eletricista que era fanático por música, por rock progressivo, psicodélico, por esses caras que ele era fã. aí ele chegou para os caras e falou o que aconteceu com vocês? Isso foi no final dos anos, começo dos anos 90, final dos 80. Ele falou o que aconteceu com vocês, com os artistas dos anos 70, vocês pararam de produzir música? Aí os caras falavam para ele assim não, a gente continuou fazendo música só que as gravadoras não estão mais interessadas na nossa música. Aí ele falou então tá, então vamos fazer um negócio, você me dá a música que você tem e eu faço um marketing e uma distribuição para essa música e a gente divide. Então com isso o que aconteceu? Ele pegou todos esses artistas que estavam jogados em escanteio nos anos 80, 90 e começou a lançar e ele ganhou um respeito por todos esses artistas. Então a gravadora com isso cresceu muito, ela foi pegando todos os caras que foram famosos nos anos 70 mas que estavam sem gravadora. Colocou de volta a mídia. Então o que aconteceu é o que eu até falo para mim foi um dos trabalhos mais fáceis porque eu chegava na Saraiva Livraria Saraiva ou seja, Cultura chegava com discos dos caras do Emerson e do Palmer do Yes do Gênesis todos esses caras que eram famosos. E era fácil vender não precisava fazer propaganda. Não era nada imagina com esses homens. Então assim, durante todo esse período eu trabalhei com isso e aí eu fiz uma coisa que eu cheguei para o dono da voiceprint e falei olha, no Brasil eu também eu podia fazer o seguinte eu podia montar um selo que é o voiceprint Brasil o que eu faço? Eu pego artistas que estão aí mais independentes alternativos que às vezes não conseguem chegar em uma gravadora grande e lanço aqui. E aí eu comecei a fazer com o próprio Violeta que eu fiz o teste com o Violeta porque eu não tinha mais gravadora então eu usei o Violeta de experiência. E foi? Que foi Mulher na Montanha. Que está aqui. Foi esse disco aí e saiu em 99 eu fiz ele é, o disco já estava gravado era um demos porque a voiceprint fazia muito isso ela pegava e oficializava piratas de seus piratas ou demos ela queria trazer para o público coisas que eram mais inéditas porque os discos grandes provavelmente estavam presos em gravadoras grandes que os caras nem lançavam nem liberavam então a voiceprint começou fazendo isso pegando os discos gravações que os caras tinham alternativas mas o que aconteceu com a voiceprint eu fiz esse braço Brasil voiceprint Brasil e comecei a lançar uns discos de artistas brasileiros que estavam assim alguns emergentes outras coisas que não tinham gravadora e o fato foi que eu fiz um acordo com ele que assim o que eu lançasse no Brasil ia para a gravadora inglesa automaticamente então todos os discos você lançou aqui você lançou lá você lançou cis pessoa dialeto todos esses discos foram lançados aqui e entraram no catálogo inglês então eles circularam com a distribuição inglesa da mesma forma que circulavam os outros artistas então isso foi uma coisa legal que no começo nessa fase da voiceprint que eu consegui mandar todos esses discos brasileiros para fora puta que legal claro que assim se você procurar nos guias ou nos sites você vai achar esses discos da voiceprint Brasil você vai achar na Amazon nesses lugares provavelmente a voiceprint naquela época espalhou porque não era uma quantidade grande era uma quantidade pequena mas era o suficiente para cadastrar em todas as sites e lojas que vendiam discos que a voiceprint distribuía isso durou até 2008 2009 quando a gravadora na Inglaterra começou a ter dificuldade porque a queda do CD foi grande e afetou esse mercado e ele acabou migrando a gravadora hoje ela foi vendida para um outro grupo inglês que é Floating World um selo que é na verdade é mais uma distribuidora e comprou o estoque e o catálogo e ele continuou com um pequeno catálogo chamado Gonzo Records ou Gonzo Music que tem alguns discos da voiceprint mas numa escala bem pequenininha mas nesse período foi interessante e importante que eu consegui promover um pouco desses brasileiros para lá apesar de a coisa não ter vingado como promover uma banda para excursionar fora mas pelo menos os discos circularam e isso foi um passo para você entrar no Gong também o Gong na verdade foi um pouco mais paralelo porque o David era meu amigo assim meu amigo eu conheci ele no final dos anos 80 então foi antes da voiceprint ele é do soft machine ele fez o soft machine em 67 66 só que ele saiu do soft machine por problema de imigração na época porque ele era australiano mas o David na verdade ele era um cara assim como ele era meio um guru toda essa geração a própria voiceprint seguia um pouquinho do que ele falava também no caso eu acredito que ele também me ajudou a colocar meus discos no voiceprint e esse projeto Band of Pixies o Band of Pixies foi mais um nome alternativo do Invisible Opera que na verdade era um trocadilho que misturava o Band of Gypsies do Jimi Hendrix com os Pothead Pixies do Gong e quando o David Allen veio tocar no Brasil a gente montou um trio que era eu na guitarra o Gabriel Costa no baixo e o Freddie Barley na bateria para tocar as músicas do Gong e aí que veio a inspiração do nome porque eu tinha acabado de comprar um Fuzz Face que era uma réplica do pedal do Hendrix de 69 o Band of Pixies foi um nome de curta duração porque no final a gente divulgou shows como David Allen e Gong Global Family e saiu isso em CD e DVD Fábio, vamos falar do seu disco de 2010 Ufo Planante A ideia do Ufo Planante surgiu do trio que foi formado com o Fred comigo e com o Gabriel para tocar as músicas do David Allen e do Gong e era uma ideia muito legal a gente fazia uma música bem livre que fluia bem espontânea o som era bem inspirado nas improvisações do Hendrix e também tinha o meu gosto pelo Free Jazz do Sanhra do Coltrane aí eu propus que a gente entrasse no estúdio para regravar o Glissando Spirit com uma bateria acústica essa foi a primeira ideia do projeto aí eu pedi para o Fred regravar as baterias das músicas que eu chamava de Cosmic Suite e também nas mesmas sessões a gente gravou uma jam de mais ou menos umas duas horas quando eu trouxe o material para casa e eu vi no meu estúdio eu tive um clique que ao invés de colocar as baterias no Glissando Spirit eu achei mais interessante compor um novo álbum a partir dessas novas baterias e aí que surgiu o UFO Planante que são os temas que foram compostos em cima das baterias do Fred e a gente também incluiu a Jam que foi dividida em quatro faixas cheia de efeitos e overdubs se você colocar as músicas do UFO Planante do Glissando Spirit num computador tipo num timeline de algum programa você vai ver que algumas tem os mesmos números de compasso porque a bateria é a mesma para as duas e as guitarras que eu gravei nesse disco eu também considero algumas das mais inspiradas que eu já toquei muito pelo timbre assim que eu adoro esse timbre do Fuzz Face ligado no amplificador valvulado um som bem quente bem orgânico o Gabriel Costa compôs e arranjou todos os baixos e além disso a gente incluiu uma faixa do Fernando Alge a música Sal Paradise que é totalmente escrita completamente diferente das outras composições do disco que são totalmente orgânicas e livres agora vamos falar do seu último projeto Luxa Eterna como é que ia tocar com o seu filho como é que vocês compõem recentemente eu percebi uma afinidade do Gabriel com música eletrônica eu achei que ele ia curtir e recriar aquelas músicas meditativas que eu tinha feito nos anos 90 usando aqueles primeiros computadores de música que eram os Ataris só que a partir de uma visão dele uma visão atual principalmente porque ele é um aficionado em games e tem altos sons eletrônicos nos games e também o trabalho que ele faz com o Stratus Luna que é um jazz rock progressivo contemporâneo por enquanto a gente tem um single com duas faixas a música Parallax e a música Tik Tok o nome Luxa Eterna é inspirado no compositor contemporâneo Gheorghe Ligeti que pra mim é um dos top do século XX próximo episódio a Fábio Golfetti que ele vai comentar toda a história do Kong a lendária banda britânica que ele faz parte Gheorghe Ligeti Gheorghe Ligeti Gheorghe Ligeti Transcrição e Legendas Pedro Negri